Tutorial da comemoração do Rony, check! Vou ensinar vocês a fazer o passinho da comemoração Primeiro joga o pé direito, com a mãozinha aqui E depois vai dando a passadinha, ó, assim, ó Depois vai olhando pra frente Viu? Essa é a comemoração do Rony, ó Agora eu quero ver vocês fazendo, hein?